Difícil, uma noite difícil. Quando preparas uma semana inteira para jogar de um jogo, e quer queiramos, quer não, é o grande jogo, o grande derby do futebol grego, quando jogamos panatinagos, olimpiagos, olimpiagos, panatinagos, com o maior respeito pelo PAOC e pelo AEK, é o grande derby do futebol grego, e acabas por não jogar por outras razões, e não poderes desfrutar daquilo que é o jogo, para nós não foi um momento bom de todo, estávamos preparados, estávamos muito confiantes para jogar, e queríamos desfrutar do jogo de futebol, que é aquilo que nós gostamos.